E Marcelo Frömer deram seus palpites a repórter Lia Bentin. Muito orgulho, São Paulinos Futebol Clube. Somos São Paulinos faz muito tempo, até porque, no caso, acho que meu e do Nando, os pais eram São Paulinos, a família São Paulina. Acho que a família dele é até mais apaixonada que a minha por futebol, mas é uma coisa que vem faz tempo já. É, o meu São Paulinismo vem do meu avô paterno, que é um São Paulino desses que ajudaram a construir o Morumbi, que tem cadeira cativa, falecido já. Eu lembro que meu pai já ia em jogo, meu pai era separado da minha mãe, mas eu sabia que ele ia no jogo. E ele me dizia que ele queria me levar muito num jogo à noite, que era o grande barato, era o jogo à noite, porque tinha aquela coisa dos cigarros que acendiam, que era um espetáculo maravilhoso e tal. Como meu pai era separado da minha mãe, quando o pai é separado ele é meio tio também, né? Legal, você não mora com teu pai, você vai sair com ele, é só coisa boa que acontece, né? E daí um dos momentos que eu desfrutava com ele era em jogo de futebol. Eu acho que eu lembro que o primeiro jogo que eu fui, que meu pai prometeu que ia me levar, ele me levou num jogo, eu não lembro que ano que era, mas foi um jogo no Maracanã, da seleção brasileira, não sei se era contra a Hungria, era um sonho que eu tinha de ir no estádio, no estádio, e um dia ele falou, a gente vai pro Rio de Janeiro ver um jogo e eu fui assistir um 0x0 maravilhoso. Foi o melhor 0x0 que eu assisti. O que é que precisa? Toma cuidado com o que diz. O que é que precisa? Toma cuidado com o que faz. Será que é isso que eu necessito? Será que é isso que eu necessito? Eu lembro que daí da independência, a gente poder começar a ir sozinho pro estádio, você tem idade e tudo, 13 anos, a gente morava, coincidentemente, no Butantan, a gente era vizinho. Então, do Butantan pra lá, por um acaso, os pais dele sempre iam, então na hora, depois do almoço, 12h30, eu já ligava pro Nando. Era a mãe dele que ia, ficava com o radinho, acompanhando, quem machucou, quem machucou, foi tal cara. Mas era uma época, já que a gente, por estudar no mesmo colégio e jogar junto futebol, era assim, tinha uma subiu assim na quadra, vinha cinco, saia cinco caras de cada classe, formava os times e a gente ia jogar bola. Mas foi uma época que a gente começou, aí você vê quem é São Paulino, você começa a se associar a esse tipo de pessoas, que viram seus amigos, primeiro que são São Paulinos, depois é que veio o resto. Então a gente começou a ir no estádio, o irmão dele que era mais velho também, né? A gente começou a ter independência de um estádio, desde a época do Serginho Chulapa. É, eu não lembro exatamente qual foi o meu primeiro jogo de futebol, mas o primeiro contato consciente com a ida seguida aos campos foi na comemoração do título paulista de São Paulo em 75, no qual eu já assistia alguns jogos, e São Paulo contra a portuguesa, foi no final com uns pênaltis. Então nesse momento eu tinha 12 anos, e aí eu já sabia exatamente o que estava se passando, porque os primeiros jogos você é levado pelo pai, você ainda não realiza exatamente o que está acontecendo, e a tua memória também se confunde, se perde, né? Então a partir desse momento, como eu já havia dito, por eu ter pais, além do meu pai, a minha mãe era extremamente São Paulina, chegou uma época que era uma coisa assim, ouvíamos lá em casa na hora do almoço, na segunda-feira, o jornal de esportes, minha mãe comprava a Gazeta Esportiva, tinha álbuns no São Paulo, então era uma coisa meio fanática, assim, e então vivíamos isso, então fomos lá, né, assistir essa disputa desse final de campeonato, e a partir disso eu segui assistindo todos os jogos do São Paulo, eu ia naqueles morumbis vazios, quarta-feira à noite, que você está lá no último degrau da arquivancada, e você ouve o grito do jogador lá no campo, disputando, ó, passa pra mim, assim, jogos memoráveis, e muitos deles com o Marcelo também. Tudo isso vem da bola, né, começa aí, né, é gerado pelas coisas da bola, eu vivia com a bola, eu era jogar futebol o dia inteiro, era uma coisa doentia, eu vivia pra isso, eu lembro que numa época eu tive um problema até nas pernas, de crescimento, não sei o que fazer, eu tive que engessar a perna, uma, daí eu jogava a bola com uma perna, daí chovia, molhava o gesso, e minha mãe falava, você não podia jogar, e eu jogava com a outra perna, quer dizer, a paixão pelo futebol veio, acho que primeiro por jogar mesmo, né, assim, e o Nando está falando da época que ele, eu lembro, eu não sei se, eu lembro muito do Gerson ainda, eu lembro do calçãozão do Gerson no São Paulo, eu lembro disso, lembro do Paraná, aquele ponta esquerda, aqueles velhos jogadores, aquele calçãozão, né, os jogadores largos, né, e era um futebol mesmo muito diferente, né, da agora, assim, né, e eu lembro muito, muito bem, assim, alguns jogos, eu lembro de um jogo maravilhoso que eu fui no Murumbi, onde meu primo tinha uma cadeira cativa, e a gente ia, eu lembro que eu dava fora, tipo, aplaudia o goleiro do outro time, que eu não podia aplaudir, sabe essas coisas, você não entende muito bem o que a gente estava falando, e lembro de um jogo, que eu não sei a época direito, que foi memorável para mim, que daí eu comecei a apaixonar por futebol, foi um jogo 3x2 para o São Paulo, no Murumbi, que o Toninho Guerreiro, pelo São Paulo, né, que ele jogou pelo Santos, fez um golaço de bicicleta, esse daí foi marcante para eu começar a ir para os estádios, sempre. Eu me lembro até hoje de um barulho que fazia o portão da minha casa, no qual eu era o goleiro, de um calção que tem até hoje, preto, daqueles que tinham, sabe aquelas almofadas do lado, assim, que está com o meu filho, né, felizmente eu guardei essas coisas, e eu ficava no gol, meu irmão mais velho, o Carlito, ficava batendo pênaltis, e aquele portão de madeira estalava, pá, e aquele era o inferno para minha mãe, para minha casa, assim. Então, como o Marcelo falou, o futebol, ele se insere na tua vida, de uma tal maneira, que em determinado momento da tua vida, aquilo é uma urgência física, de você jogar, e de você pensar, é uma coisa absoluta, assim, é como respirar, entendeu? E eu fico muito impressionado, assim, de como isso se mantém ao longo da minha vida, isso eu sofri uma reoxigenação, através de assistir o meu filho, que agora tem sete anos, e mais ou menos repetir tudo aquilo, e, então, acho que o futebol é o esporte mais popular, encanta homens e mulheres de todas as idades nesse país, porque ele se confunde com a própria vida. A vida até parece uma festa E sempre as horas, isso é o que nos resta Não se esquece, o trecho que ela não cobra E sempre as horas, isso é o que nos sobra E sempre as horas, isso é o que nos sobra E o cavalo, se feito uma criança O Pedro Rocha, por exemplo, no São Paulo, era um jogador classudo, né? Ele tinha muita classe, ele tinha algum de cabeça, algum... Era um jogador clássico, mas ele era... O Camisa 10, né? Aquele... Aos rivelinos, né? É, mas é que a gente vai, vamos manter o foco dessa abordagem a partir do São Paulo, porque, como qualquer torcedor, você se interessa pelo futebol, tem um time, né? Então, a gente faz parte da geração onde o Pedro Rocha era um Camisa 10, que vestia a Camisa 10 com 10 maiúsculos Eu lembro direitinho do Roberto Dias, lembro de um gol que ele fez no Leão, que o Leão não queria a barreira, que foi maravilhoso, porque o Pedro não tinha ojo do Leão, com toda a razão, e daí, levou aquele gol sem barreira, uma coisa humilhante, uma festa. E a graça do futebol é isso? Tem o espírito esportivo, que é o seguinte, você tem que saber o limite, né? De quanto você pode se abalvoar com um sujeito por causa do futebol. Mas tem outro, que é a permissividade de você falar, olha, nesse momento surteu um inimigo. O jogo de futebol, eles simulam a guerra mesmo. Na hora que você vai no estádio, vem cá, não dá. Não há torcedor, por mais sanidade que ele possua, que chegue num campo de futebol e admita que o outro time mereceu a vitória, que custou a derrota do seu time. Não existe isso pra mim. Eu acho que todo mundo sofre e sempre tem aquela coisa... Não, meu time perdeu, então... Sabe aquilo, 38 do segundo tempo, tá 2x0 pro outro time, e você ainda acredita que seu time possa fazer 2, por que não 3 gols e virar o jogo? Eu me lembro sempre que em relação à seleção, que são as coisas mais... Aquele São Paulo e Guarani, por exemplo, teve uma final um tempo atrás... Ah, aquele São Paulo e Guarani... Do Careca... 86, 86... A gente tava num estúdio gravando, e uma torcida contra... 86, gente... Foi 86 lá em Campinas. Foi 3x2. Foi 3x2, começou... O Careca fez um golaço. Peraí, o Careca fez um gol aos 13 do segundo tempo da... Do segundo tempo da prorrogação. Peraí, foi 1x0 pro Guarani, gol contra do Nelsinho, eu acho. Depois 1x1 o gol do Bernardo. Do Bernardo, né? Depois foi 2x2. Nós estamos em 90 e pouco, né? 93, 70, 90... Não sei, acho que o São Paulo... Pra quem é torcedor de São Paulo, deu uma muito mais alegria do que tristeza estatisticamente falando. Então, sem dúvida, eu como São Paulo, fui um cara muito arrogante por causa disso sempre. E acho que é uma condição de São Paulino. Realmente a gente teve muita sorte, e até administrativa, ou de jogador e tudo. Então a gente sempre foi muito arrogante com o São Paulino, e arrumei muita encrenca por causa disso. Já fui com muito palmeirense, o Branco, que é da banda, é um palmeirense, é um amante do futebol, ele vive ainda na época da academia, né? Agora ele deu uma renascida aí com o time do Palmeiras, que realmente é um super time, maravilhoso, bom mesmo. Mas ele, a gente viu ele sofrer muito, né? Desde a época que eu conheço ele faz 15, 16 anos, ele estava agonizando até agora. Mas eu ia em jogo com ele, que eu via o Palmeiras perder de São Paulo, e arrasava com ele. Pico de Pantô! Pico de Pantô! Pico de Pantô! Eu, como São Paulino, tive a honra de poder assistir vestindo a camisa do meu clube, um grande jogador, que é identificado, é um corintiano, é o Casagrande. Por um desses acasos da história de futebol, ele foi emprestado para o São Paulo, e jogou acho que um campeonato, teve um jogo no Morumbi, São Paulo 4, Santos 1, que o São Paulo tinha um time muito veloz, e o Casagrande, com a camisa 8 naquela época, ele entrou com uma luva, e um cruzamento do Sidney, que deu um drible desnorteante no lateral, que eu não me lembro o nome, e mandou, e acho que foi o Casagrande que fez o gol. Eu adoro o futebol do Neto, sempre fui fã dele, e gostei muito quando ele pôde passar pelo São Paulo, e eu fico chateado, assim, de saber, eu acho que era um jogador para a seleção, e fazia tempo que não tinha alguém que chutasse tão bem, e o Neto é um cara que gostaria de homenagear, até porque depois da segunda homenageada tem a ver com isso. E como meu tio vai pegar o Flamengo, ou não sei se vai ter pego, eu gostaria de mostrar aquele gol de falta que ele fez há um tempo atrás, contra o Flamengo, que foi um belo gol. A gente estava viajando, fazendo show, mas tivemos que parar para ver esse gol com mais cuidado. O Sérginho, grande jogador de São Paulo, final do campeonato, se eu não me engano, 1982, no Morumbi, cheio, tarde de domingo, chuvosa, São Paulo versus Ponte Preta. Esse craque, que é o Sérginho, fez o segundo gol desses 2x0, dando um chapéu, que eu acho que era o Carlos, o goleiro, num contra-ataque, sabe aquela luz que tem o Morumbi, às 15 para 7, é meio roxo, o estádio é cinza, por ser São Paulino, a arquibancada era toda branca, e a luz, o refletor contra a noite, fica uma coisa meio roxa, aquele verde embaixo, o Sérginho fez um gol, todo mundo que dizia que ele não era craque, que era um centralmente trombador, ele chapelou o goleiro, e fez, e com aquela genialidade bestial do Camisa 9, comemorou o gol, indo até a mesa do representante, e pegou o guarda-sol que ele tinha lá, e saiu assim para a torcida, o sombreiro, o chapéu do Sérginho era tão grande, que era um sombreiro. Eu acho que o Demer é um jogador que eu espero que ele consiga vencer, eu tenho visto muita entrevista dele, essa aflição que ele tem, apesar de respeitar o clube que ele está, que dá vontade de tirar ele do lugar que ele está, não por ser a Português de Esportes, que é um time nobre, e super... não é por causa disso, dá outra dimensão para o jogador, botar ele em outra dimensão, ele é de outro plano, entendeu? Ele é um jogador genial, ele é maravilhoso, ele é uma figura legal, eu tenho ouvido muito entrevista com ele, fico muito atento a ele, podia mostrar esse gol dele, acho que foi contra o Santos, né? Os outros que ele fez, que ele entortou todo mundo, e se não bastasse, ele deu uma cotovelada num cara. É isso aí, futebol é isso mesmo, um pouco de garra, muita técnica, e uma cotovelada. O Palinha é um pouco de... ele representa, a meu ver, o que há de irresistível no futebol, que o São Paulo praticou até 92, que não praticou em 93, porque o calendário não deixou. E aí o nome é o Palinha, depois do seu último jogo da seleção, apesar dessa vitória e tudo, é um nome que ainda todo mundo... Eu vi o Gerson falando, eu vi o Tostão falando outra vez, eu vi o Pelé falando outra vez, e nós, coitados, também falando outra vez, quer dizer... O Gerson, o Tostão e o Pelé falam. É um trio de peso, né? Quer dizer, alguma coisa eles têm de muito importante no futebol, né? E acho que para São Paulino, porque os outros, né? O Miller, são caras que a gente acompanha faz tempo, etc e tal, eu acho que o Palinha é uma surpresa, assim, é um prêmio que o São Paulino recebeu, é uma dádiva, assim, poder ver o Palinha jogar, mesmo que tenha jogos que ele possa jogar melhor, esse problema que ele teve na seleção, mas é... não precisa fazer mais nada, porque quem conhece futebol, ele já tem todos os quesitos, assim, de um belo craque, ele ainda vai dar o que falar, mas muito e muito. Tudo o que eu sei se posso, saia de mim, como isso é, tudo o que está correto, saia de mim, saia de mim, saia de mim. Eu ia até São Paulo, tentar fazer teste, mas não era uma coisa muito definida na minha cabeça, assim, eu acho que você precisa vir mais decidido ainda, mas eu me arrependo, viu? Bem, eu, no primeiro lugar, nunca fui muito bom. Foi bom, foi um bom lateral. Foi um bom lateral, mas daqueles que... Um bom lateral. Eu corria muito, entendeu? Tem bala, assim. É, ala. Eu corria muito. Alado. Mas tem um problema, eu sou muito humilfe, entendeu? E naquela época, eu não usava link de contato. Então, o jogo, a partir de um momento, para mim, no final da tarde, a bola sumia. Você tinha jogado a cantareira, no campo do rio. Tinha que vencer, depois do almoço. Uma limitação desse nível, para mim. E também não era, não sou pé, entendeu? Eu pensava em ser jogador de futebol, tanto quanto eu pensava em ser astronauta. Eu não sei fazer música, mas eu posso. Eu não sei como era a música que eu posso, mas eu tenho. Eu não tenho certeza, Seleção Brasileira. Zete. Zete. Cafur. Ricardo Rocha. Zete. Cafur. Ricardo Rocha. Antônio Carlos. Zete. Cafur. Ricardo Rocha. Antônio Carlos e Leonardo. Mauro Silva. Mauro Silva. Raí. Palinha. Mauro Silva. Raí. Palinha. Miller. Bebeto. Miller, Bebeto e Romário. Para frente, Brasil. Obrigado de nada. Obrigado a nada. Obrigado de nada. Obrigado de nada. Obrigado de nada.